Quem vem conhecer de perto o Urbo Vila Prudente fecha negócio, porque aqui você se apaixona pela planta, pela localização, pelo preço que está imperdível, preço de lançamento, não fica fora dessa. E a integração aqui da planta, que tem a varanda, a cozinha com a sala, é maravilhosa. Quais são as metragens? São apartamentos de 63 a 80 metros. E as vagas? Livres, cobertas e determinadas. Tem depósito privativo para você, o projeto é super moderno, tem recarga para carros elétricos, para você ter uma ideia, o lazer é completo, com piscina com deck molhado, tem piscina coberta, academia, espaço gourmet, patch place, bicicletário, car wash, espaço de convivência e muito mais. A localização, olha só, próxima a estação oratório do monotrilho, então você chega facilmente à linha verde do metrô, por exemplo, Avenida Paulista. Perto aqui também você tem o Parque Ecológico da Vila Prudente, Parque Vila Ema, Moca Plaza Shopping, Museu do Ipiranga e muito mais. Tem condição especial de lançamento e aqui vocês não perdem negócio, vai? Não perdemos, pode vir. Pode vir para cá. E tem presente especial, aliás, dois presentes para você que fechar negócio. Qual que é o primeiro? O primeiro é um grill. E o segundo presente, você vai ganhar um voucher para um jantar, para duas pessoas, em um restaurante, uma churrascaria bem famosa e super legal aqui de São Paulo. Vem para cá, fecha negócio e pode cobrar eles, tá? Anote o endereço. Avenida Vila Ema, 850. O telefone? É 2062-6161. Construção? Construtora Córdoba. Intermediação? Hacks Vendas. Aqui é Urbo Vila Prudente, é lançamento, você vai adorar. Então corre para cá. Vem.